Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Bem, muito mais vídeo pessoal. Tamo hoje mais um dia no csgo.net, código C5 ativo, 30% de bônus aí, também é brinde pro formulário na descrição. Tamo com 50 dólares aqui, um saldo menor. Então a gente vai testar a caixinha da Summer Days com 50 dólares, uma caixinha nova que chegou aí no site. Vamos começar a abrir duas vezes de 10, que depois aí vamos de uma por uma, bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir aqui duas vezes. Vamos ver se a gente consegue aí sair num Profit aí total, acima de 50 dólares. Na verdade é um pouco abaixo do bônus, né? Vamos fazer esse cálculo já já. Gastamos 13 e ganhamos 9, cara. 9. Prejuízo. A gente começou com 50, então a gente tem que sair com pelo menos daqui 39 pra sair no Profit. 38, vai? Então vamos lá. Vamos abrir mais 10 e depois vamos uma por uma. 2, 2, 11. Tirando o bônus e pagou. Beleza. Vamos de duas em duas aqui agora. Vamos ver. CZ Alto Tigre, Zong Offense, véi. 78. Nossa, deu ruim. Modo rápido. Stinger, nada bom. Cara, tem Full Injector, tem Fafra, tem Horus, Acimov, Gamma Doppler. Tem muita coisa legal nessa caixa, véi. Tem muita coisa não legal também, né? Por enquanto a gente só deu azar aqui. Vamos lá. Vamos abrir mais. Vamos lá. O certo quando tem um saldo um pouco menor, assim como 50 dólares, seria abrir várias caixas diferentes, mas eu tô fazendo pra testar a caixa só ainda. Mas o certo aqui seria abrir várias caixas diferentes, não colocar todo saldo numa caixa só. Esse é um jeito errado de tentar profitar. Vamos ver, 2.4, por enquanto aqui é só prejuízo. Essa caixa não é muito legal não. Pode, é o break. Aqui foi pra fit. 6,21, beleza. Beleza, pagou. Podia ser melhor, podia. Quase dead by the kit. Essa daqui 4. Cara, temos aqui 40. Sim, calculamos 39. E pagou, tá? Pagou. Então, calculou aí. 39, pagou. Caixinha deu o bônus no final aí, tirando o bônus. O bônus ajuda muito, cara. Isso que eu falo. O bônus sempre ajuda. Porém, agora eu vou vender, pessoal. E vamos abrir aqui com 50 dólares novamente aqui nela. Nunca faz 6. Nunca vende profit. Vou fazer aqui pra testar a caixa. Então, nunca vendo profit. 10 modo rápido. Talvez tenha dado bom. 41 dólar. Que isso, cara. Aqui já era, pessoal. Aqui a gente arriscou e deu muito bom, velho. Cara do céu. E uma só pagou 100% acima do bônus, cara. E uma abertura. Aqui deu bom demais. Aqui foi bom demais. E 4x4 pra Tomic Aloysium. 4x4 tá cara, hein, velho. Nossa, olha a faca ali, pessoal. E deu ruim. Mais 4. Wind Sheed. Mais 4. Tigres. Re-Entre. Mais 4. Modo rápido. Split Flock. Mais 4. Pessoal, aqui deu bom demais. Terminamos no profit aí. Terminamos com 70 dólar, cara. É, nossa, cara. A gente arriscou. Normalmente arriscar assim não é bom, mas... Hoje a gente arriscou e deu bom, cara. Nada a reclamar. Vamos fazer pegar esse de menos de 1 dólar aqui e fazer contrato. O certo é que... Seria sair com tudo. Então, tipo assim... Profitou, mano. Não arrisca o profit. Só saca, tá ligado? Só saca. Mas aqui é pelo conteúdo. Bora lá. 5.65. 5. 10. Dobramos. Nossa, aqui deu bom demais. Aqui, mesmo que a gente arriscou esse restinho aqui, a gente já não sai mais no prejuízo nesses contratos, velho. Aqui deu bom demais, velho. Hoje foi... Hoje foi top, velho. Hoje foi top os contratos aqui, velho. Eu não sei que esse contrato agora deu ruim. A gente não sai com prejuízo, porque ele pagou o dobro no outro ali. E... É. Ruim foi o apelido, né? Aqui deu muito ruim. Vamos tentar recuperar aqui 17%. Temos, então, pessoal, aqui 70 dólares, 70.80. Cara, eu vou vender isso daqui. Cara, eu vou... Olha, eu vou arriscar, pessoal. Vou arriscar. Vamos arriscar esses aqui, velho. 1 dólar, velho. O certo é guardar o profit, mas vamos arriscar, vai. O restante fica 10 dólares no contrato. Vem 30 para a gente, vai, please. 30. Tá bom, vai. É, perdemos 2 dólares aí, mas... Ficou um milímetro mais caro, não tem problema. Vender essa. Vender essa. Vender essa. Temos 8, 59 aqui. Estamos no profit ainda, beleza. Acima do bônus, bem acima do bônus. E vamos aqui colocar 20 dólares. Vou tentar aqui 0,20. Casinha Leite Museu? Não, eu não quero Leite Museu. Eu quero uma... No Sr. Blood, vai. 0,20 no Sr. Blood. Vamos ver se paga aqui. Pagou, pessoal. Tá lá. Tá lá. Respeita. Figurei de baixa porcentagem, sempre salva. Vamos a essa USPzinha linda aqui. Essa daqui vai virar brinde esse mês aí. Vai ter bastante dela para brinde. Agora. Tá lá, pessoal. Pagou mais uma. Mano, o pigurei de baixa porcentagem é muito bom, cara. Não tem como, cara. Ele salva muito, velho. Será que paga mais uma, velho? Difícil, mas não é impossível. Pagou mais uma. Mano, na moral, velho. O pigurei de baixa porcentagem não tem como, cara. Quem faz aí o satélite aqui, tá ligado? É muito bom, velho. Vamos ver aqui. Mais um. Cara, tá batendo muito os upgrades hoje, velho. Tá bom demais. Vamos aproveitar. Se tá pagando, vamos aproveitar. Nossa, com 10 dólares a gente fez 30 aí já, velho. Vamos ver. 30 não, fizemos 40. Menos de 10 dólares. Eu tinha 8 dólares. Bora, bora. Paga mais isso daí pra gente. Pagou. Cara, impossível. Impossível. O upgrade por baixo porcentagem é muito bom, velho. Cadê? Pra quem tá ligado, eu sempre posso ir na minha ponta secundária fazendo esse upgrade lá. Que dá bom demais, cara. Que dá bom demais. Claro que nem sempre dá bom, né? É a sorte. Mas tem muito inscrito também profitando com essa tática aí. Normalmente os inscritos gostam de tentar mais arriscado pra faca e tal. Eu não gosto. Eu gosto de tentar pra isso mais barato. Cada um tem sua própria tática de tentativa, né? Terminamos então, cara. Deve terminar com 100 dólares aqui, na moral. 100, 118, cara. Dobramos aí, velho. O upgrade deu bom demais. É isso então, guys. Esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.